O desafio de ser primeiro lugar, tipo assim, eu nunca nem tinha colocado como algo assim, porque no ITA, primeiro, por que que eu acho que eu não coloquei isso, isso não passava pelo meu radar? Porque é algo legal ser o primeiro lugar, né? Então, tipo, é normal que as pessoas fantasiem isso daí, saca? Tipo, nossa, seria massa e tal. Mas no meu caso não, porque o ITA só tinha começado a divulgar a classificação de vestibular um ano antes desse ano que eu passei. Então, tradicionalmente, desde lá de 1950, não era normal, tipo, ter classificação, então ninguém nem sabia disso. Mas, então, era muito recente, então ninguém, tipo, pensava nisso aí, saca? Só que aí eu fiz, e esse lance, pra mim, de ter falado pros meus pais que eu passei foi muito icônico, porque, tipo, eu fiz um trabalho, assim, mano, nível técnico, um ano inteiro, lá em cima, saca? Tipo assim, lá em cima, sem baixar, sem baixar, sem baixar, sem baixar. Eu fui lá e fiz a, me preparando na psicóloga, lá em cima, lá em cima, lá em cima, me preparando. Chegou na prova, eu consegui dormir, tá ligado? Fui pra prova no ano anterior, eu também não tinha conseguido dormir, foram dois anos, né? Nesse ano, consegui dormir, fui tranquilo pra prova, fiz a prova, as coisas, tipo, tinha um dia de prova ali, que algumas coisas saíam fora do radar, só que eu já tava tão assim, tipo, eu sei o que eu precisava fazer, que eu sabia contornar. Tipo, como eu contorno esse problema aqui? Teve uma prova de física, que é a prova conhecida do ITA, assim, é o que faz a galera ter medo, saca? Tipo, do vestibular, que tinham dez questões. Duas, as últimas duas questões, ninguém sabia fazer. E eu tive maturidade lá no meio da prova de olhar e falar, mano, ninguém vai fazer essas duas questões. Foquei a minha prova quase inteira nas oito. Cara, como é que você chega numa conclusão, assim, durante a prova que ninguém vai fazer as questões? Velho, é aquela questão de preparação. Eu me preparei em alto nível o tempo inteiro. Eu tive maturidade pra olhar pras questões. Se eu não conseguir... Se eu não conseguir, é muito provável que a galera não esteja conseguindo. Mas isso, você não pode fazer isso de uma forma leiga, assim, né? Ah, eu não tô conseguindo, então tomara que ninguém esteja. Tipo assim, mano, isso aqui não foi dado em lugar nenhum, tá ligado? Nunca vi um livro que fala disso aqui, nunca vi isso aqui no quadro, nunca vi isso aqui num livro. Não tem isso aqui, tá ligado? Foquei nas oito. Gabaritei as outras oito e ainda fiz uns pontos ali nas outras duas, saca? Então a estratégia foi essa. Nos outros dias de prova, mesma coisa, cara. Tipo assim, nível lá em cima, mantendo o nível lá em cima. E eu tinha muito um lance, assim, de um ritual que eu falava, né? Que durante a preparação pra manter o nível lá em cima, o que que era um ritual que eu tinha? Eu botava um mantra que eu repetia pra mim, tipo, todo dia, tá ligado? Cansar essa é a minha melhor métrica de produtividade. Se eu tô me sentindo cansado, se eu tô me sentindo nesse... Sabe aquele estado de cabeça baixa, energia... Sornolento. Eu falo, mano, significa que eu tô mandando muito bem. Significa que o dia anterior foi muito foda. Se eu tô assim, aí, tipo, deixa eu ver se eu aguento até amanhã, assim. Deixa eu ver se eu aguento mais um dia, mais um dia. E eu fui percebendo que eu aguentava, tá ligado? Eu fui aumentando o meu limite. O limite, né? Quanto eu suporto. É tipo academia, né, cara? Porque, tipo assim, você nunca fez a academia. Aí eu chego e te pergunto, sei lá, você vai conseguir erguer esse peso de 30 quilos? Provavelmente não, porque você nunca fez. Mas não quer dizer que você nunca vai conseguir levantar o peso de 30 quilos. Quer dizer que você precisa se preparar e em algum momento você vai levantar o peso de 30 quilos. Exatamente, mano. Tipo, o seu limite, o quanto você aguenta, tanto em questão de sono, em questão de cansaço, em questão de ficar com foco ali constante. Acordar cedo. Acordar cedo todo dia, tipo, você vai aumentando, tá ligado? Então, eu repeti isso pra mim. O cansaço é a minha melhor métrica de produtividade. O cansaço é a minha melhor métrica de produtividade. Se eu tô cansado, significa que eu venho de um ritmo produtivo. E deixa eu ver se eu aguento um pouco mais. É claro que eu não tô defendendo aqui uma cultura de exaustão, não. Mas é que também tem uma... A linha é muito tênue entre, tipo assim, cara, elevei meu limite e tô, tipo, extrapolando meu limite. É. Tem uma linha muito tênue também, né? Eu elevei meu limite e tenho que respeitá-lo. Me preparei e... É autoconhecimento, cara. Tipo assim, eu sei que eu aguento isso daqui, então eu tô produtivo, vou continuar, saca? É igual o fôlego na piscina, mano. Acho que é um exemplo até, tipo, um pouco mais... Prático, né? Elucidante, saca? Tipo, quando você sente aquele primeiro, aquela primeira vontade de respirar, a maioria sobe. Mas você aguenta mais, saca? Só que tem um limite também. Um limite que se tu ficar ali, você vai morrer, literalmente vai se afogar, né? Então, tipo, você tem que saber, não, eu consigo mais, mas existe aqui até onde realmente dá pra ir. Então eu ficava ali nesse, entre, primeira vontade de respirar e, de fato, preciso respirar. Então eu ficava jogando aqui dentro, saca? Cansar sem a melhor métrica de produtividade. É, até porque, tipo assim, cara, nosso cérebro, ele é programado pra gente não gastar energia. Exato. Então, assim, o limite é, tipo assim, putz, estamos gastando muita energia, mas não que vai acontecer alguma coisa de ruim. Quer dizer que o seu limite tá baixo. Exato, né? Então eu acho que essa parte de se preparar, você percebeu qual a psicóloga? Tipo assim, putz, eu posso elevar o meu limite ou foi coisa que você percebeu na prática, assim? Então, lá na psicóloga eu trabalhei mais outras áreas do psicológico. Essa questão eu mesmo fui desenvolvendo, saca? Você percebia no dia a dia mesmo. É, porque eu percebi assim, mano, como é que eu descobri isso aí, na verdade? Desde lá de trás. Voltando lá pra aquela época que eu era o pior aluno da escola. Eu não era o pior aluno da escola e todo mundo me zoava de burro, de não sei lá o quê. Tipo, zoava mesmo, saca, a galerinha, a criançada. É normal, né? É normal. No outro ano não me chamavam de gênio, de que vai passar em qualquer vestibular quando for mais velho, até os professores, os outros meninos, tá ligado? Todo mundo falava isso. Aí eu pensei, pô, eu sou a mesma pessoa. Só muda como as pessoas estão me vendo, saca? Tipo assim, mano, é só esforço, tá ligado? Aí eu comecei, tipo, até meio que colocar na minha cabeça, mano, gênios não existem, saca? Tipo, para de acreditar nisso aí, é só esforço. Ah, um ou outro caso na humanidade inteira existe, sei lá, Beethoven, Isaac Newton. Mano, não estamos... Provavelmente essa pessoa não está aqui. Ela não está aqui. É na base do esforço. Ela tem mais chance dela não estar do que ela estar. Tem muito mais chance dela não estar aqui, tá ligado? Vamos na base do esforço mesmo e as pessoas vão começar a me chamar de gênio porque elas... Elas... O padrão delas é baixo. O padrão delas é baixo. E elas, tipo assim, não estão dispostas a fazer o que eu estou fazendo. Lá naquela época, eu comecei a perceber a mesma coisa. Tipo assim, eu dormi o mesmo número de horas com uma determinada pessoa num dia, estudava o dia inteiro e ela também, aí no outro dia ela não tinha fôlego para estudar e eu tinha. Aí eu, mano, eu como as... A gente está no alojamento, a gente está tendo as mesmas aulas, eu como as mesmas coisas que essa pessoa, eu estudo o mesmo número de horas, eu durmo o mesmo número de horas e analisando isso na média, né? É claro que não dá para você analisar uma pessoa e tirar essa conclusão, analisando a média, várias pessoas. Pô, é corpo mole? Tem um pouco de corpo mole aqui também, saca? Quando eu percebi isso, mano, aí eu fui cada dia levando um pouco mais. E você começa a perceber que tem outras pessoas fazendo isso também. E aí vira, tipo assim, ó, tal pessoa ali sacou isso também. E aí está aumentando, aumentando, aumentando. E ninguém fala para ninguém. E ninguém, tipo, você se olha, você sabe que tal pessoa está nessa postura também, saca? E aí vai elevando. A minha ideia é, tipo assim, eu quero ser conhecido como o cara que mais estuda nisso aqui, saca? Eu quero ser conhecido como o cara que mais estuda. E aí, gente, eu sempre falo o seguinte, cara, o resultado, ele já diz, ele é resultado de algo, ele é consequência de algo. Aham. Então, eu acredito, vem em mente, cara, que ganha mais, ganha quem se prepara mais. Exato, pô. Você não vai ver, assim, ó, não existe sorte no lance, assim, do universo. Tipo, Deus, ele é muito justo, o universo, ele é justo. Imagina, você já viu alguém ganhar uma Olimpíada, assim, treinar? É impossível. Não tem como, cara. Onde é que estaria a justiça nisso, pô? Sacou? Do cara treinar, todo dia o cara chegar lá, correr e ganhar. Cara, não existiria justiça nisso, sabe? Espiritualmente falando. Não, espiritualmente e até em outros quesitos, né? Tipo, é injusto completamente. Não, não faz sentido. Então, assim, cara, é... Ah, mas eu treinei mais que ele esse ano e, pô, não ganhei. Explica. Ah, pô, mas e os outros anos, né? É uma soma. Então, quem se prepara mais ganha, velho. Não tem como. Exatamente. Desbloquear isso aí não é fácil, saca? Tipo, porque, querendo ou não, você esbarra na zona do talento. É muito fácil tu entrar num ambiente de alta performance, assim, como era uma turma Ita, como é um ambiente de atletismo, como é até o empreendedorismo também. E tu fala, ah, aquele cara é foda porque ele é diferente. E, de fato, as pessoas vão estar falando que ele é diferente. Nossa, aquele dia ele fez isso e tal. Só que, mano, hoje, tipo assim, tem várias pessoas ao meu redor que falam assim, nossa, quando tu era criança, tu fazia essas coisas, assim, tu já era diferente, saca? Ah, mano, pelo amor de Deus. Tu sabe as coisas que eu fazia que todo mundo falava aí, esse cara é burro, esse cara, tá ligado? Ah, é verdade, né? Tu tá forçando a barra pra falar as coisas, saca? Você já desmistificou isso aqui, então, né? Exato. Você não nasceu... Porque, cara, na minha percepção, eu acho que é a percepção da maioria das pessoas, tá? O que que eu imaginava hoje? Eu imaginava, ah, pô, o cara vai falar que se esforçou pra caramba, óbvio, não tem como, isso é uma lei, não importa se as pessoas acreditam não. Cara, o cara vai ter que estudar. Por mais talentoso que ele seja, ele vai ter que ter um mínimo ali de esforço. Só que eu imaginava algo, tipo assim, cara, ah, não, pô, eu já mandava bem na escola, em algum momento eu percebi que eu tive que me esforçar mais. Agora você me fala assim, não, pô, eu era burro pra caramba, a galera me zoava que eu era burro. Cara, é até uma coisa que eu nem imaginava. É, mano, eu sou sincero, saca, tipo assim, é assim, e eu vou te falar, eu tenho a oportunidade de ir lá no Ita conhecer várias outras histórias, e tipo, se tu investiga um pouquinho, tu vai ver que a maioria é assim, tá ligado? Tipo, de ter, tipo, passou aí por uma parte de esforço muito grande, saca, só que tem muita gente que não tá disposta a falar isso, saca, e eu falo porque é a verdade, saca. É, porque também perde um pouco do glamour, né? É, perde, pô, seria muito mais interessante falar, galera, eu sou um gênio, meu QI é 190. Já imaginava que você é primeiro lugar, né? É, tipo assim, eu me preparei a minha vida inteira pra ser primeiro lugar, e sempre foi óbvio.